Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao Cotonete, o podcast de direitos digitais aqui da equipe do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu sou o Rafael Zanatta, estarei com vocês nesse programa inteiro e queria apresentar a nossa equipe maravilhosa aqui de direitos digitais. Por favor, meninas. Eu sou a Lívia Torres. Oi, gente. Eu sou a Bárbara. Oi, gente. Eu sou a Juliana. Lívia, Bárbara e Juliana. E eu sou o Rafael de novo pra vocês. Então, é o seguinte. Em vez de falar o que a gente faz, quantos anos a gente tem, nosso signo, a gente vai fazer uma pergunta lúdica. Adoro falar de signos. A Bárbara vai falar de signos depois. Ela é a pessoa de signos da equipe. E a gente vai perguntar a fake news favorita na sua interpretação, Lívia. Como você definiu a sua personalidade pela fake news favorita nessas últimas semanas? A minha fake news favorita das eleições é a de que o PT estava espalhando, por meio do Haddad, mamadeiras com bico em formato de PM nas escolas e festas municipais de São Paulo. Isso é farsa. É farsa. Não é notícia verdadeira. E a sua, Bárbara? Bom, tava olhando aqui um site chamado eFarsas pra escolher a minha e achei uma ótima que fala das manifestações do... Ele não, né? Contra o Bolsonaro. E que diz que uma em São Luís terminou num ato de nudismo e numurgia entre todas as manifestações. Ah, eu gostei de algumas coisas que fizeram com a Manuela da Ávila. Uma que é uma montagem dela com uma camiseta escrita Jesus é travesti e um arco-íris, assim, uma montagem mega mal feita. E outra ela usando um braço coberto de tatuagens, assim. Essa é a vice-presidente do PT. Coisas assim. Maravilha. Três fake news maravilhosas. Fake news tem tudo a ver com direitos digitais. A gente vai falar disso bastante nos próximos episódios. Essa indústria de fabricação de notícias tem a ver com a coleta massiva de dados pessoais, com processos de desinformação, com violações dos nossos direitos civis assegurados do marco e da internet e com uma tendência de combater esses processos de desinformação com medidas potencialmente autoritárias. Então, toda uma agenda interessante pra gente discutir. Esse podcast, que a gente já chamou de Cotonete, brincando com a ideia de internet, uma coisa fofinha pra você colocar no seu ouvido. Limpar o seu ouvido da narrativa da grande mídia. Tem esse viés nos direitos digitais. No programa de hoje, que é o programa número 1, a gente vai falar de um caso muito importante, que é o caso da Via 4, concessionária do metrô de São Paulo, que instalou uma porta interativa digital, bastante bizarra, em que coletava as emoções de todos os passageiros de São Paulo num processo que está sendo questionado na justiça. E esse é o nosso caos do dia. No programa de hoje, a gente também vai receber a Veridiana Alimonte, que é uma ativista de direitos digitais, trabalha numa ONG importante chamada EFF, Electronic Frontier Foundation, que tem sede nos Estados Unidos. A Veridiana aqui de São Paulo, ela coordena as atividades dessa ONG em toda a América Latina e ela vai falar bastante da agenda de direitos digitais aqui na região, as preocupações em torno dessas medidas de combate à desinformação, as lutas pela proteção de direitos digitais aqui no Brasil e na América Latina, e um pouco de agenda relacionada ao problema das grandes empresas de tecnologia. O nosso podcast tem esse enfoque em os problemas desse mundo digital, o que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao poder das grandes empresas, a violações de direitos que acontecem pelo poder público e pelas empresas privadas também, e essa luta diária dos ativistas para tentar ter o mínimo de decência e direitos protegidos. E é uma luta coletiva. Então, o podcast tem essa cara de apresentar também um pouco da agenda do ativismo em direitos digitais e não só fazer um giro de notícias. Então, avisem os amiguinhos e as amiguinhas do Cotonete, nós faremos sempre programas com, no máximo, uma hora de duração e você poderá também depois entrar em contato com a gente para sugerir pautas, questões que você acha que são importantes para essa agenda de direitos digitais. Mais informações do IDEC você encontra lá no idec.org.br, que é o nosso site, ou informações do podcast no site do Outras Palavras, outraspalavras.net. Agradecer também a parceria do Antônio e da Gabi em fazer esse piloto do podcast e vamos em frente na experimentação de um programa que vai falar de direitos e coisas engraçadas da tecnologia, beirando o bizarro e a distopia. É isso, gente. Então, a gente volta daqui a pouquinho para o nosso giro Cotonete com as notícias da semana e depois o nosso caos do dia sobre a VA4 e a discussão com a Veri sobre a agenda de direitos digitais aqui na região. Cotonete, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. Vamos ao Cotonews, o nosso giro de notícias cotonéticas, narrado pela Lívia Torres. Lívia, notícia número 1. É a decisão da Suprema Corte Indiana sobre o caso Aadar, sistema de biometria. Então, esse caso é interessante. É um caso que faz muito tempo que os ativistas na Índia levaram esse caso para a Corte Suprema. Aadar é a maior base biométrica para a prestação de serviços públicos do mundo. Quantas pessoas? Mais de um bilhão. Mais de um bilhão e eles têm dados biométricos de tudo. Tem descrição da íris, foto da pessoa, tem impressão digital, as 10 impressões digitais da pessoa. Então, é uma base imensa e super sensível de informações. Sim. E aí, desde o começo, a briga era que o governo indiano alega que ele precisa dessa base super completa para a prestação de serviços de alívio à pobreza, então distribuição de rações e alimentos que eles fazem na Índia. Eles chamam de ração mesmo, não é preconceito da minha parte. E também exercício de políticas sociais, como ingresso a escolas ou coisas do tipo. É um sistema de controle que eles alegam ser muito pouco suscetível a fraude. E, ao mesmo tempo, tinha a possibilidade de várias empresas também usarem essa base biométrica. É aí que estava o X da questão. Sim. É, esse era um grande questionamento, porque aí tinha banco pedindo o número a dar para abrir conta, né? E também tinha operador de celular pedindo para fazer plano de telefonia, enfim. As empresas estavam tendo a possibilidade de pedir esse número e obrigar essas pessoas a fornecerem ele. Então, é um grande poder que elas estavam tendo, né, nesse caso. Sim. E a decisão é gigantesca, ela tem mais de 1.400 páginas. Nós não lemos inteira, evidentemente. Acho que ninguém leu até agora, as pessoas estão lendo ainda. Mas era interessante porque os ministros, eles colocam limites, né? Eles reconhecem que a dar não é, per se, ilegal, mas a utilização do setor privado, né? De imposição do acesso ao a dar é, sim, inconstitucional. Então, não pode uma telefonia ou um banco ou um outro setor exigir esse cadastro. E é um cartãozinho que as pessoas têm do a dar, né? É, sim. Mas o governo está legitimado a utilizar para as suas políticas sociais, né? Sim. É, exatamente isso. Declarou como legal o sistema, né? Teve um voto dissidente só na corte indiana. E aí, com algumas limitações em relação à segurança, em relação a essa questão das empresas não poderem utilizar esses dados. E também de retenção das informações. Porque antes o sistema, ele permitia que essas informações poderiam ser retidas por cinco anos. Aí, a corte também declarou esse período de tempo muito grande, por um tipo de informação tão sensível. E aí, agora, é no máximo seis meses. Sim. Maravilha. Fiquei de olho nesse caso, porque ele é muito importante, especialmente para a discussão brasileira, do nosso registro civil único, que também flerta com essa ideia de uma base biométrica unificada. Notícia 2, Lívia. É, as tretas do Facebook. As tretas do Facebook. As saídas dos fundadores do WhatsApp, Instagram e vazamentos de dados, que aconteceu semana passada. Então, o Facebook é cheio de treta. E aí, para apimentar... Para apimentar ainda mais, teve a saída do Acton, o fundador do WhatsApp, que já estava meio que brigado, de certo modo, com o senhor Zuckerberg. E agora saíram também os fundadores do Instagram, que é a menina dos olhos do Facebook. Um dos produtos do Facebook que mais gera receita para a empresa. Só cresce. E os fundadores saíram depois de oito anos. E aí, por que eles saíram? Ah, então, existem algumas discussões que falam que eles estavam discordando um pouco das políticas da empresa em relação a anúncios, né? Publicidade e tal. O Instagram mudou muito nesses últimos anos, né? O Instagram agora... É muito mais agressivo em publicidade. É, sim. Correta de dados, massiva. Antes a gente não via publicidade no Instagram, agora tem publicidade até quando a gente está olhando os stories e tal. Tem propaganda eleitoral também, né? O impulsionamento que a reforma eleitoral provou no Brasil permitiu para o Facebook e para o Instagram a propaganda política. Enfim, aí gerou... A saída dele gerou essa... Esse burburinho. Esse burburinho, esse prisão. Porque parece que tem a ver com isso, com essa mudança de política. Agora, o Facebook, o site Facebook, ele está numa trajetória de manutenção um pouco de usuários, né? Então, ele não está crescendo muito, ele está meio que estável. E o Instagram, enquanto isso, está crescendo muito. O WhatsApp também. Então, eles estão investindo mais nessas plataformas do que no próprio Facebook. Então, talvez tenha a ver com isso. E para piorar, o Facebook anunciou o maior ataque hacker, né? Uma vulnerabilidade que pode ter afetado mais de 90 milhões de usuários no mundo inteiro. Chega a ser maior do que o caso do Cambridge Analytica, que atingiu 87 milhões. E que era uma vulnerabilidade no upload de vídeos somada à função do visualizar como, né? Do ver como, isso. E aí, eles deslogaram todos os usuários. Eu não uso o Facebook há mais de dois anos, então eu não senti isso na pele. Mas, estou com dó de quem está na rede ainda, porque parece que o negócio pode ser sério. O Facebook não anunciou muito ainda, mas... Reconheceu publicamente a vulnerabilidade. É um incidente de segurança nos termos de dados pessoais, né? Talvez tenha consequência legal nos Estados Unidos. Bom lembrar que a Uber acabou de fechar um acordo de um vazamento de 2017, que atingiu 50 milhões de pessoas. E eles concordaram no pagamento de 500 milhões de reais, né? E pode ser um precedente para o caso do Facebook, né? Se for demonstrado que foi negligente, que eles não agiram a tempo, isso é um incidente de segurança que pode ser sancionado. Sim, é. E assim, embora o Facebook tenha notificado até que rapidamente, né? Porque no caso da Uber, ela esperou... Demorou um tempão. Um tempão, não sei se foram meses ou chegou a um ano, né? Enfim, demorou muito tempo para isso ser notificado, e era um caso gravíssimo. Pelo menos agora foi rápido. A gente não tem muitas informações sobre quais foram realmente os danos, né? O que aconteceu de fato, mas eu vi que a minha conta estava deslogada. É, a minha também. Quando eu entrei da última vez, né? Depois que eu sabia o que tinha acontecido. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar de olho nesse caso aqui no Cotonete, quem sabe um programa específico sobre isso. A terceira notícia, Liv, do nosso giro cotonético. É a investigação da Amazon na União Europeia. Legal. Caso concorrencial relacionado a potencial abuso de poder de mercado da Amazon. A Amazon é um gigante da tecnologia, uma das dez maiores empresas do mundo, né? O que está acontecendo, Bárbara? Por que os europeus e a Comissão Europeia, que tem um trabalho de concorrencial, estão mirando nesses gigantes? Você mirou no Google, é pego para a Amazon? É, é uma investigação por enquanto, né? Não é nenhuma decisão concreta ainda, mas é em relação a como eles estão usando os dados dos vendedores. Não tem muitos detalhes. Mas, enfim, se relaciona com todas as suas questões gigantes da tecnologia, porque eles estão mirando mesmo nessas empresas, porque elas têm um potencial de mercado muito grande, de concentração também, porque, enfim, dados pessoais, quanto mais você tem, mais você consegue lucrar com isso e conseguir mais também. É realmente um efeito em rede que acontece. Então, por isso que elas estão agora sendo visadas. E, inclusive, teve uma decisão recente, não sei se foi de junho ou julho, também da Comissão Europeia, em relação ao Google, né? O sistema Android, que a Google, enfim, foi multada, porque ela estava meio que forçando os desenvolvedores, fabricantes de celulares a colocarem... Ah, para instalar os aplicativos da Google. É, para instalarem os aplicativos da Google, né? Você vai colocando mais dados pessoais, vai retroalimentando isso. Isso, exatamente. Mas, no caso da Amazon, é só uma abertura de investigação, né? Sim, seria por uso indefíduo de dados dos vendedores terceirizados online. E a suspeita é de utilização dessas informações para formação de cartéis. Sim, vamos acompanhar. Esse é um caso que nos interessa muito. E, talvez, seja também o objeto de uma discussão aqui do nosso cotonete. Vamos falar de concorrência e dados pessoais. Mas, por enquanto, é isso. Ficamos de olho nessas notícias. Esse é o nosso vídeo do cotonete. Vamos ao nosso caos do dia. Escolhemos para falar do caso da Via 4, que é um caso emblemático em que a empresa que é concessionária do metrô de São Paulo, da linha 4 Amarela, colocou um sistema de portas interativas digitais que coleta as emoções das pessoas. E está sendo contestado judicialmente pelo IDEC. Bárbara, explica um pouquinho, em linhas gerais, o que é esse caso e por que ele importa. Então, tudo começou em abril desse ano, né? 12 de abril, mais especificamente, quando a Via 4 soltou um release falando que ela tinha instalado, né, nos metrôs da linha Amarela de São Paulo, uma tecnologia de portas digitais, que eles chamam, que é basicamente assim. Tem uma propaganda, um grande visor de propaganda entre as estações e aí em cima tem uma camerazinha. Ela fica bem discreta, ninguém percebe que existe. E essa camerazinha, ela é capaz de perceber quando uma pessoa passa por essa propaganda e aí ela visualiza qual é a reação que ela está tendo a isso. Então, se ela está feliz, se ela está triste ou se ela está neutra em relação a isso. E aí eles descreveram isso como uma tecnologia que poderia fomentar mercados mais claros em relação à reação que as pessoas estão tendo às propagandas, né, que seria uma inovação digital do marketing. E isso, assim, passou quase que batido, porque pouquíssimos foram os veículos de imprensa que cobriram e quando cobriram, meio que falaram, assim, o que tinha mais genericamente no release mesmo. Só que aí em maio, teve uma matéria do CityLab que já teve um viés mais crítico em relação a essa tecnologia e aí a empresa modificou o release de uma hora para outra sem avisar ninguém, sem informar ninguém e, inclusive, tirou o release antigo do ar. Ela simplesmente modificou a informação que estava no site sem indicar que tinha modificado. E aí nesse segundo release ela deu um outro viés para essa tecnologia. Ela falou que era, na verdade, um mecanismo de campanha de informação. Ela não tinha mais uma declaração do presidente da Via 4 que destacava justamente o caráter mercadológico dessa inovação, né, da empresa. E, enfim, dava menos detalhes ainda de como essa coleta de dados estava sendo feita e do que, de fato, eles fariam com essas informações pessoais das pessoas. E, enfim, o IDEC considerou esse um caso bem grave de falta de informação, de consentimento dos usuários de metrô. E aí, por isso que a gente entrou com uma ação civil pública sobre isso no final de agosto. Antes da gente entrar na discussão jurídica, assim, dos N problemas jurídicos que esse caso tem, só para sintetizar. Então, é tipo uma pesquisa de opinião forçada. A pessoa está lá no metrô esperando para entrar na linha amarela. Tem uma baita propaganda na sua frente antes de entrar no trem. E aquilo detecta a reação dela. E aí, esse é o modelo de negócios em que a Via 4 é quase como uma intermediária para analisar a performance da publicidade que ela passa ali no metrô. Vamos para uma discussão primeiro ética, Viri. Sim, nesse caso, o que chama a atenção se não é uma perspectiva de ética e de moralidade? Pode, não pode? As pessoas acham que a percepção dos brasileiros com relação a isso é que isso seria natural, normal, aceitável. E o que chamou a sua atenção nesse caso específico do modelo de negócios da Via 4, para ela ser uma concessionária do transporte e estar explorando esse tipo de possibilidade de lucro? É, o que chama mais atenção inclusive a partir dessa questão ética, né, é o fato de que uma concessionária de serviço público está coletando o rosto, né, a face de milhões de paulistanos de uma forma muito pouco transparente, sem qualquer tipo de autorização prévia e se valendo de ser um serviço público essencial do qual a maioria das pessoas não pode abrir mão e nem deveria ter que abrir mão, né, ou pagar um preço adicional com o seu dado para poder usar. E isso chegou a criar porque começou a ser implementado ou criaria, né, é uma base de dados impressionante do rosto das pessoas que usam esse serviço. E como a própria Bárbara apontou de uma forma muito pouco transparente porque, inclusive, foi mudando, né, as declarações em relação ao que estava sendo coletado, como, etc. Então, isso chama bastante atenção e não só em relação à questão da publicidade em si, mas se a gente for pensar, se isso já é bastante problemático em termos de utilização para a publicidade, até considerando que o sistema é muito pouco transparente, as informações que a gente tem em relação a como estava sendo coletado, tratado, etc., você pode criar cruzamentos das pessoas com a rotina dessas pessoas, com a estação que ela vai, que dia ela vai, que hora ela vai, que traz, inclusive, preocupações relacionadas à vigilância dos cidadãos também em massa. Muitas vezes a gente falou desse caso para pessoas da área de publicidade e eles diziam mas isso é absolutamente genial, você está falando de um ganho de eficiência tremendo de performance de publicidade, isso pode ser bom, tem gente que diz que por exemplo isso pode ajudar inclusive a baratear o custo da passagem do metrô porque se tem esse tipo de receita acessória o metrô de São Paulo pode converter isso e ajudar a baratear as passagens, então como é que a gente contrapõe esse argumento de que tudo isso pode ser muito bom, isso é genial, isso é maravilhoso, enfim, esse discurso tecnológico, até porque a Via 4 quando apresentou isso em abril para a população, ela fez o release meio que cantando as vantagens e narrando a inovação como algo não só brilhante como também poderia ser adotado por outros setores ou outras empresas, então como é que a gente faz esse contraponto de que isso não é tão bom assim? A biometria ela sempre vem associada a esse discurso em geral, a utilização de tecnologias relacionadas a dados biométricos, seja reconhecimento facial ou a utilização de digitais, por exemplo, vem sempre associada ou uma conveniência absurda em relação às formas anteriores ou a eficiência que isso pode levar, mas o que é importante a gente ter em vista e é assim inclusive que a gente lida com a questão da biometria e com tecnologias de reconhecimento na IFF é o fato de que precisam haver restrições significativas nesse uso porque essas tecnologias elas estão avançando de maneira cada vez mais rápida criando formas de captar dados biométricos seus que são dados que podem te identificar unicamente em relação à sociedade de maneiras cada vez mais opacas e ocultas sem que você perceba que podem ser cruzados em bancos de dados também com uma velocidade cada vez mais impressionante podendo ter efeitos na sua vida que você desconhece e a maneira como a Via 4 fez é justamente a maneira absolutamente problemática de se fazer isso que é fazer isso sem autorizar no caso de ser para fins comerciais sem autorização das pessoas que estão tendo suas imagens coletadas sem informação suficiente de como esses dados são tratados com quem esses dados são compartilhados com que agentes esses dados são compartilhados quais as garantias associadas a esse uso então a eficiência embora a inovação seja absolutamente relevante e seja um dos pontos também principais da atuação da EFF ela não pode se dar em detrimento de direitos e garantias como a privacidade por exemplo então é importante olhar criticamente também para as tecnologias de reconhecimento facial e de biometria de forma geral porque elas trazem em si um potencial muito grande de identificação dos cidadãos etc com outras consequências posteriores que a gente não pode prever se a gente não tem informações suficientes e nesse caso parece que chama a atenção da população que toma conhecimento dele que é assim a tecnologia de reconhecimento facial não estava atrelada a uma questão como por exemplo de segurança dos passageiros na plataforma ou de por exemplo otimização dos espaços internos na estação de metrô mas era algo totalmente voltado mesmo para receita acessória para essa publicidade e aí queria que a Bárbara explicasse um pouquinho nesse trabalho que foi feito do IDEC de tentar contestar isso judicialmente levando em consideração que não dava para usar a lei de dados pessoais aprovada em agosto porque ela entra em vigor só em fevereiro de 2020 um pouquinho desse trabalho de contestação jurídica por outros meios o que nesse caso deu para usar em termos de legislação para a proteção desses interesses coletivos então o IDEC na argumentação da ação civil pública justamente como a lei de dados pessoais ela foi aprovada esse ano mas ainda não entrou em vigor então não dava para a gente usar como realmente um marco legal referencial nessa ação a gente usou então o CDC a lei de usuários de serviços públicos o que é o CDC? explica para o pessoal o CDC é o código de defesa do consumidor que tem direitos básicos para os consumidores eu no meu juridiquês vou deixar o ouvinte bem alinhado com essas siglas do juridiquês a gente tem que simplificar o tempo todo então é e aí enfim a gente usou o artigo 6º do CDC em relação ao direito de informação porque todo consumidor tem direito de informação em relação aos produtos e serviços que ele consome e a lei de usuários de serviços públicos também que é uma lei bastante recente no Brasil pouca gente conhece essa lei uma lei que entrou em vigor agora em junho é, entrou em vigor esse ano ela foi aprovada no passado enfim ela também tem direitos básicos para os usuários de serviços públicos dentre eles a proteção das informações pessoais com base na lei de acesso à informação também foi uma lei que a gente usou ela fala de sigilo das informações pessoais então foi basicamente essas leis que a gente mobilizou para fazer a nossa argumentação jurídica isso também combinado com uma defesa de crianças e adolescentes porque como um dos releases a Via 4 informava que ela era capaz de diferenciar distinguir crianças e adolescentes na coleta de imagens que elas estavam fazendo a gente percebeu aí uma violação do ECA porque também enfim eles não estavam sendo considerados em relação à prioridade absoluta e aí não tinha também direito à informação adequada a eles né então a gente usou essa argumentação também em relação a essas pessoas que são pessoas mais vulneráveis e que por causa disso imagina só se por exemplo uma criança passa por uma por uma dessas portas interativas digitais e aí a propaganda muda com relação à idade dela então tipo ela começa a ver seria sinistro é e aí ela começa a ver um desenho porque a imagem viu que ela era uma criança então muda enfim isso seria possível você tem cinco pessoas com uma cara assim meio deprimida em frente ao metrô e aí surge uma propaganda de um energético ou de um remédio um remedinho para deixar você mais alegrinho na porta digital uma propaganda que seria calibrada já com a identificação e em tempo real da emoção daquelas pessoas ali na frente esse quadro que eles estão pintando ali nesse nessa inovação da via 4 agora veri esse caso a gente não tem a lei de dados pessoais ainda em vigência a lei foi aprovada foi uma baita vitória da sociedade civil dos ativistas acadêmicos mas ela vai lá para o carnaval de 2020 tem um tempão aí num Brasil tenso do ano que vem de casos que podem ser parecidos com esse e que a sociedade vai ter que se mobilizar utilizando outros instrumentos outras estratégias pegando aqui dois casos que a gente poderia discutir com o pessoal que está ouvindo a Serasa recentemente anunciou também uma inovação que é uma câmera que ela coloca em parceria com os lojistas que identifica assim que a pessoa entra na loja como nas Casas Bahia por exemplo faz identificação biométrica cruza com as bases que ela já possui e mostra no computador do lojista a ficha da pessoa já com a nota com a pontuação de crédito um score sem a pessoa saber também então tem um problema de transparência consentimento informação coisas parecidas com esse caso do metrô e tem o caso agora também da 99Taxi que a empresa da 99Mobilidade Urbana aqui para ser justo com a empresa que mudou de nome que colocou depois de uma crise de segurança que teve casos de mulheres que foram estupradas no Nordeste em Fortaleza tiveram uma crise de segurança na empresa de como lidar com a segurança dos passageiros e colocaram agora também um teste em São Paulo que são câmeras de ouro de peixe que vão fazer o reconhecimento das movimentações dentro do veículo e que eventualmente também pode pegar um dado biométrico pode fazer identificação do passageiro então nesses dois casos dá para assim esse caso da Via 4 ajuda a rediscutir esses dois cenários da Serasa e também das câmeras da 99Mobilidade quanto que eles são diferentes na sua opinião? Bom primeiro acho que com certeza ajuda no sentido de que a implementação desse tipo de tecnologia ela deve ser precedida de informações suficientes e debates suficientes ou seja não naturalizar a implementação dessas tecnologias como algo que está aí que a gente não precisa olhar criticamente nem precisa garantir que informações e direitos estejam protegidos informações sejam dadas e direitos protegidos no caso de utilização comercial como o que acontece com a Via 4 ou mesmo o que a Serasa está fazendo nas lojas e que pode levar até a preocupações com discriminação aprofundamento de discriminação em relação a determinados setores da sociedade isso embora a lei geral de proteção de dados ela ainda não esteja em vigor mas ela já traz parâmetros que podem dialogar com outras questões com outras regras já em vigor na nossa legislação para dizer que é preciso haver autorização das pessoas envolvidas é preciso haver informação sobre como isso será tratado com quem será compartilhado etc e princípios fundamentais que estão presentes na lei que devem guiar a implementação dessas tecnologias mesmo que a lei em si ainda não esteja em vigor com relação a 99 mobilidade urbana é claro que tem uma preocupação aí de segurança que é relevante e isso tem que ser informado para quem está usando o aplicativo né a pessoa tem que entender que essa tecnologia está sendo posta a serviço desta finalidade de segurança saber exatamente como que se dá essa coleta e depois como que isso vai ser guardado etc porque inclusive como ela pode fazer uso se de fato alguma coisa acontecer com ela dessa garantia que o aplicativo está fornecendo então é tudo né se ela souber ela pode se sentir incomodada e falar não vou usar a 99 vou usar uma outra aplicação se ela tem essa informação dentro de mão é exatamente ou até podem se criar mecanismos de se verificar como que eu não sei se isso seria possível né mas na corrida no futuro se é possível desativar ou não ativar dependendo de um determinado usuário etc na questão da privacidade e da proteção de dados é importante que se dê a pessoa que está tendo seus dados coletados esses mecanismos de controle essa é uma questão importante quando a gente discute privacidade e proteção de dados não é manter dados em segredo necessariamente mas é de oferecer as pessoas que estão tendo seus dados coletados mecanismos de controle sobre o que está sendo feito com eles como está sendo feito o que está sendo utilizado né é isso que está por trás dessas disciplinas então e claro que existem fins de segurança pública etc que tem outras às vezes outras normas e tal mas a transparência e a informação elas são requisitos fundamentais para que as pessoas usem informações que são nossas no final das contas esse é um esclarecimento importante né proteção de dados pessoais não é ocultação de dados não é colocar o dado numa uma caixa enfiada debaixo da terra ninguém acessa tem até uma confusão das pessoas de o que significa essa discussão de privacidade e proteção de dados pessoais agora vamos especular um pouquinho no caos do dia Bárbara e se quiserem tentar pensar como é que a via 4 pode se defender porque assim a ação civil pública foi iniciada em agosto teve uma decisão da juíza da 37ª vara dando a tutela de urgência que no jurídico significa antecipar um pouco a decisão dela final e já dizer para a via 4 olha para de coletar essas informações desliga as câmeras mas agora vai iniciar o processo de contestação então a via 4 vai lá contratar um escritório de advogados ou uma equipe interna e vai tentar se defender dizendo que ela pode sim eventualmente coletar esses dados tem defesa nesse caso como é que ela poderia dizer que não é dado pessoal que não é dado biométrico e que ela teria a possibilidade de fazer esse modelo de performance de publicidade em tempo real então assim ao meu ver não tem muita defesa jurídica pelo menos o que eles podem falar é que eles não coletam dados biométricos no sentido de fazer o reconhecimento das pessoas que estão reconhecimento facial das pessoas que estão passando pelas plataformas então de identificar aquela pessoa de atribuir um ID único como se fala e a câmera está filmando né mas daí como é que ela vai fazer uma desidentificação da pessoa é então por isso que para mim é uma questão muito complicada até porque de qualquer maneira eles estão coletando a imagem daquela pessoa pode não atribuir um ID único mas a coleta existe de qualquer maneira e aquilo não está sendo informado então assim toda a nossa argumentação jurídica pelo menos ela se sustenta na questão de que não está tendo informação para o consumidor do que está acontecendo as câmeras são super escondidas ninguém percebe que elas existem e não tem o mínimo de consentimento não existe nada que seja capaz de dar segurança para o consumidor do que está acontecendo em relação aos dados deles um ponto importante na minha opinião que o IDEC ressalta na ação civil pública é o fato de a gente desconhecer a tecnologia de reconhecimento de emoções que a Via 4 está utilizando e isso é fundamental para que a gente possa isso é fundamental para que a gente possa ter, enfim elementos para inclusive identificar se é um dado pessoal ou não é um dado pessoal porque a princípio é sendo mesmo um reconhecimento facial que vai fazer a gente o próprio IDEC que se coloca isso na ação civil pública de que tecnologias de reconhecimento de emoção mesmo que para criar uma imagem de representação da emoção ela se utiliza de imagem de pessoas reais e não descarta os traços únicos dessas pessoas reais as patentes que o IDEC analisa na ação então mesmo a argumentação de que a concessionária estaria se utilizando de uma representação de uma imagem desassociada de pessoas e de traços únicos de pessoas isso é uma argumentação que a gente não conhece exatamente se de fato corresponde a realidade da tecnologia que ela está utilizando porque a gente não conhece então isso é muito importante por isso novamente a questão de se fazer de uma maneira opaca e sem informação suficiente de como esses dados estão sendo coletados tratados e etc por isso que a princípio o argumento das concessionárias de que isso não seria dado pessoal não pode prosperar diante de o dado pessoal ser considerado qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou que possa ser identificada uma pessoa identificável a partir de esforços razoáveis da tecnologia que um determinado controlador no caso o VA4 tem disponível então se no momento em que a imagem é captada alguns identificadores únicos das pessoas ali presentes são coletados mesmo que depois se forme numa imagem de representação genérica se esses indicadores únicos são captados naquele momento isso já é algo a ser considerado um dado pessoal e se depois ainda isso fica armazenado de alguma forma documentado de alguma forma mais ainda e é por isso que novamente a informação se coloca como uma necessidade maravilha esse caos vai dar muita repercussão se você que está ouvindo e ficou curioso entra lá no duckduckgo.com não use google coloque ação civil pública IDEC via 4 é um documento longo são 50 páginas tem a explicação do instituto sobre o que é essa tecnologia os problemas enfim você pode também acompanhar os dobramentos desses casos nos próximos meses porque certamente ele vai mobilizar o judiciário vai mobilizar toda essa indústria de reconhecimento facial e de propaganda que também está muito preocupada com os dobramentos desse caso agora o nosso bloco resistências a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso convidado Averi e um pouco de trajetória então a gente já falou um pouquinho da Averi quem que ela é onde ela está trabalha numa organização chamada Electronic Frontier Foundation a EFF que é uma ONG sediada em São Francisco nos Estados Unidos muito conhecida dos ativistas de direitos digitais mas talvez não tão conhecida pelo público brasileiro e aí Averi eu queria te perguntar você tem uma trajetória já longa no campo de telecomunicações e direitos digitais você lá atrás participou ativamente das discussões sobre uma afirmação de direitos no uso da internet no Brasil isso teve como grande resultado a criação do marketing da internet que é uma lei que vai comportar cinco anos ano que vem foi estacionada em 2014 e você fez agora essa transição para a EFF que é a ONG americana que está com um olhar para a América Latina como é que está sendo esse desafio seu de sair de um ativismo aqui nacional e agora esse olhar mais regional como é que está sendo a sua trajetória de mudança de posição e o que é a EFF e o que você está fazendo lá? Bom, então começando pelo que é a EFF como você já adiantou é uma organização que fica nos Estados Unidos em São Francisco foi criada em 1990 quando começavam a surgir as discussões de como... A EFF é mais velha que muita gente da equipe de direitos digitais do México Exatamente começavam a surgir um pouco esses conflitos entre o mundo que naquela época ainda se podia dividir o que seria o mundo offline do mundo online e isso cada vez menos é possível traçar essa fronteira então foi ainda criada naquela época com o objetivo de defender a liberdade de expressão na rede a privacidade a inovação os direitos de forma geral muito calcada tanto em litigantes estratégicas no judiciário quanto ativismo quanto desenvolvimento mesmo de tecnologia essa é uma faceta interessante da EFF que desenvolve também ferramentas tecnológicas trabalha tanto com o código da lei quanto com o código tecnológico para garantir direitos nesse mundo enfim online, offline com fronteiras cada vez mais difusas e essa transição ela é interessante porque de fato eu venho trabalhando já há bastante tempo com direitos digitais e telecomunicações e tal mas num foco nacional de acompanhar toda a agenda nacional relacionada a essas questões comecei mais diretamente essa trajetória no próprio DEC depois fui para Intervozes que é outra organização que também foi fundada em 2003 que aí tem até não só a parte de direitos digitais mas também uma discussão mais ampla de direito à comunicação inclusive com meios de comunicação de massa jornalismo e etc e agora tem esse desafio de conseguir defender direitos e avançar na proteção deles numa perspectiva regional e a América a América Latina é enorme com diferenças entre si e também com semelhanças entre si então é um desafio de navegar nesse novo cenário de entender enfim como que você pode colaborar em questões regionais ou nacionais entendendo também que regionalmente e nacionalmente existem as organizações ali que você está colaborando com elas construindo um trabalho em conjunto com elas e muitas vezes até os nossos parâmetros enquanto brasileiros não dialogam com situações que estão acontecendo na América Central por exemplo ou com processos de mínima transparência em relação ao poder público etc em outros países então também é um pouco recalibrar os nossos paradigmas e aprender a lidar com um cenário muito maior que a gente não navega com tanta tranquilidade como só no nosso país em que a gente já conhece as instituições em que a gente já conhece os atores é um novo é um é um novo conhecimento e é muito é desafiador e empolgante sim muita gente acha que assim quando surge uma boa legislação ou quando vem uma boa decisão de uma corte suprema ou de uma corte de justiça muita gente toma isso como um dado natural simplesmente aconteceu que bom mas não sabe que por trás tem todo um conjunto de mobilizações de ativistas e de profissionais que se dedicam do nível pessoal e do nível organizacional dentro de uma organização também para incidir numa decisão judicial ou na construção de uma legislação que é o que no circuito chama-se de advocacy mas que a gente pode traduzir por incidência e as pessoas não sabem que tem esse universo da incidência o que fazem os ativistas devem até fazer um Globo Repórter o que são ativistas o que eles comem o que vivem o que fazem então assim nessa pegada do Globo Repórter o que faz um ativista o que é esse trabalho de incidência acho que é importante explicar um pouquinho isso bom o que ele faz primeiro é que eles e elas tem uma antena sempre muito ligada e atenta a ameaças aos direitos enfim que temos aí entre nós os que temos ou os que gostaríamos de ter consagrados os que já temos e os que gostaríamos de ter consagrados e tanto um conhecimento dos poderes públicos envolvidos com a garantia desses direitos que a gente precisa proteger ou conquistar seja no judiciário seja no legislativo seja no executivo quanto também um trabalho em rede na própria sociedade civil porque isso é fundamental conhecer as outras organizações do seu campo ou até de campos que não são exatamente o seu mas que são próximos e que podem em momentos de mais tensão somarem numa mobilização e essa tensão a gente está sempre assim por um lado a gente não tem o poder econômico que muitas vezes as empresas estão do outro lado ou o poder de governos de definir uma agenda e aplicar essa agenda em detrimento do que quer que seja mas a gente tem instrumentos de mobilização social sensibilização social a nosso favor e a garantia de que a gente está de fato do lado dos cidadãos e dos usuários das tecnologias então é preciso mobilizar esse poder que a gente tem para muitas batalhas inclusive algumas que você citou aqui como a garantia da aprovação do marco civil da internet a lei de proteção de dados pessoais o caso agora da via 4 e a gente tem diferentes instrumentos seja atuação no legislativo seja via judiciário como a ação agora da via 4 seja sensibilização pública por meio de redes sociais ou outras mobilizações que se façam junto à sociedade um podcast por exemplo traduzindo traduzindo com esse desafio de traduzir temas que às vezes são complexos como biometria reconhecimento facial neutralidade da rede vigilância etc mostrando para as pessoas o que isso tem a ver com o dia a dia delas o que isso tem a ver com a integridade delas com a rotina mesmo e por que elas deveriam prestar atenção e se engajar nesse tipo de assunto então o ativista ele tem ao mesmo tempo a tarefa de ser muito simples no jeito que ele fala e como ele comunica aquilo que ele está fazendo e bastante qualificado para poder fazer a disputa nos espaços técnicos também em que as questões estão sendo discutidas ele é também uma ponte em relação aos espaços técnicos e de poder público em que as questões estão sendo tratadas com a sociedade em geral e muitas vezes inclusive o ativista traduz isso não só para a sociedade em geral mas para os formuladores de políticas públicas para os juízes e para os legisladores porque às vezes os temas são tão intrincados que as pessoas estão legislando sem entender muito bem o que elas estão fazendo sim faz uma tradução para quem está no legislativo para tratar desses temas complexos vamos falar um pouquinho dessa comparação do cenário do Brasil com os Estados Unidos uma coisa que chama atenção é assim tanto o governo Barack Obama quanto o governo do Lula e da Dilma aqui no Brasil eles tinham uma agenda muito conectada com o que a gente chama de direitos digitais eram governos que estavam tentando formular políticas de expansão à internet apoiavam essa agenda de direitos humanos na internet e agora se tem um processo de transformação acontecendo em políticos lá no norte e no sul o Trump com uma agenda que não me parece nem um pouco conectada com essas pautas e deu uma sacudida no cenário das ONGs americanas o que eu ouvi dizer que inclusive aumentou-se o financiamento das ONGs lá as pessoas passaram a ficar mais preocupadas de apoiar mais ONGs como a IFF e outras porque viram que o governo federal não tem mais uma agenda de defesa desses direitos e no Brasil a gente está nesse cenário tenso também de mudanças governamentais um cenário pós-golpe 2016 meio trágico nos últimos dois anos também na agenda de direitos e aí como é que fica como é que você está enxergando o impacto dessas mudanças de governo dos Estados Unidos e Brasil para essa agenda e na sua opinião de fato está tendo um fortalecimento se está enxergando como uma cidade um pouco mais unida diante dessas possibilidades de mudanças ou está batendo um desespero e ninguém está se unindo direito os Estados Unidos eles têm e a IFF é uma expressão disso um engajamento muito grande assim dos cidadãos dos usuários em financiar organizações o IDEC tem associados mas não é a realidade da maioria das organizações da sociedade civil no Brasil a IFF é no caso da Electronic Frontier Foundation que a IFF ela é grande a maior parte do financiamento dela vem de doações e não de cooperação com outras fundações etc então isso é muito forte nos Estados Unidos e no Brasil embora algumas organizações como IDEC tenham associados não é a regra é uma organização que ela não consegue se financiar só com isso isso é uma parte bem pequena às vezes até do orçamento geral mesmo as que tem esse tipo de financiamento então sem dúvida enfim o governo a entrada do Trump nos Estados Unidos a IFF vem se dedicando muito por exemplo a discutir coleta de dados biométricos e genéticos por exemplo em fronteira agora o que aconteceu com as crianças lá até discutindo garantias de direitos civis básicos mesmo na questão da política migratória preocupação com vigilância sempre houve mesmo aliás o escândalo com o Snowden foi ainda no governo anterior mas não há dúvida sim de que governos que ou administrações que de forma geral lidam com os direitos humanos como algo que não é prioritário ou como algo que serve para proteger os cidadãos errados como se existissem aqueles que devem ser protegidos com direitos humanos ou aqueles que não devem ser protegidos com direitos humanos como se fosse possível como se fosse possível fazer essa escolha eles colocam em xeque uma série de garantias garantias que a gente defende no mundo digital em relação a liberdade de expressão privacidade etc mas que como eu mesma disse são garantias nossas fora do mundo digital uma ameaça no mundo digital coloca em risco a nossa integridade física no mundo offline por isso mesmo que essas fronteiras estão cada vez mais diluídas então é preciso ter isso em mente que esses direitos o direito à privacidade por exemplo ele não está desassociado da segurança com que todos nós estamos preocupados se os seus dados por exemplo tiverem em bancos que não são seguros o suficiente eles podem ser roubados e podem ser usados para fraudes para roubos de identidade para uma série de crimes que são protegidos justamente por tecnologias por exemplo de segurança como a criptografia que muitas vezes é atacada como uma tecnologia que impede investigações que impede o combate ao crime então nesse debate que é feito nos Estados Unidos e que também é feito aqui quando se fala dos direitos humanos como algo que é feito para proteger pessoas que não deveriam ser protegidas na verdade se coloca como algo que na medida em que você decide quem deve ter um direito ou não um direito que deveria ser de todos na medida em que você decide que um direito que deveria ser de todos só cabe a alguns esse direito não é mais direito ele se torna privilégio e na medida em que um sistema legal ele se baseia nessa concepção ele não é mais o sustentáculo de um Estado democrático de direito mas ele é uma porta aberta para arbitrariedade então é isso que se coloca nesse discurso enfim de que os direitos na internet a privacidade a liberdade de expressão a neutralidade da rede são secundários ou que servem para proteger criminosos etc e a gente vê isso vê uma postura mais truculenta nos Estados Unidos e corre esse risco aqui no Brasil também agora para a gente encerrar a nossa conversa olhando assim para os desafios da agenda o que você tem trabalhado e para onde você está olhando e atuando em parceria com outras homens e aí a Bárbara pode também falar um pouquinho também se quiser complementar a Bárbara do quanto que o trabalho do Ibeck pode ou não ficar relacionado com o que ele está trabalhando atualmente então fazendo assim uma mirada geral em relação aos principais desafios na região a questão da vigilância por exemplo ela se coloca bastante presente em diversos países principalmente na América Central mas enfim ou casos bastante sintomáticos no México por exemplo e agora recentemente em agosto foi saiu num jornal a denúncia de uma rede legal de vigilância que se colocava na Guatemala por exemplo perseguindo juízes diplomatas inclusive políticos jornalistas somando aí 12 milhões de dólares praticamente o que se vê em outros países a situação na Nicarágua com questões de vigilância e também questões de ataque a ativistas ataque online perseguição online e acosso online de ativistas isso é algo que sempre preocupa na região porque tem questões tem inclusive a ver com o nosso histórico de falta de transparência dos poderes públicos e algo que não queremos reviver no Brasil outra questão também que se coloca na região é um movimento que está dialogando com a questão de proteção de dados é um movimento de aprovar ou rever legislações de proteção de dados que aqui no Brasil a gente teve essa aprovação recente os dados biométricos também tem uma série de iniciativas de verificar como que estão sendo coletados dados biométricos em diferentes países da região seja pela iniciativa privada seja pelo poder público até para prestação de serviços públicos em ônibus ou para receber alimentos ou enfim no Peru por exemplo até para você ter um celular pré-pago você precisa dar seus dados biométricos então essa preocupação em não lidar com naturalidade não lidar com naturalidade com essa coleta de dados biométricos e ter garantias na forma como eles são tratados e um tema e aí também em relação a dados ainda a IFF faz aqui na região uma pesquisa já há bastante tempo que tem relação com uma pesquisa que começou nos Estados Unidos nos Estados Unidos ela chama Who Has Your Back e na região costuma chamar alguns países tem um nome diferente mas em geral é quem defende seus dados e aí é como as empresas na região é mais em relação às empresas de telecomunicações que dão acesso à internet como que elas lidam com seus dados se elas informam como seus dados são coletados e tratados e quando as autoridades em investigação solicitam os dados dos seus usuários se existem garantias mínimas nessa concessão dos dados se há notificação se a empresa divulga quais são os procedimentos para a entrega desses dados aqui no Brasil por exemplo se a Polícia Federal quiser saber da Claro que é minha operadora todos os meus dados de localização meus metadados quanto eu ligo a celular quanto eu estou a pesquisa ela tem relação ao que a empresa divulga então se a empresa é transparente em relação a como ela como que ela lida com esse tipo de solicitação não só como ela quais são as regras que ela utiliza internamente para dar ou não para respeitar ou não uma ordem judicial primeiro se ela pede uma ordem judicial em relação a isso para poder dar o seu dado então os procedimentos que ela segue para conceder ou não os dados das autoridades de investigação se ela também tem relatório de transparência em relação aos dados que ela aos dados que ela dá para as autoridades ela divulga quantos dados para que autoridades e também e aí no Brasil o parceiro da IFF nessa pesquisa é o Internet Lab que divulgou no começo de 2018 o relatório desse ano então essa pesquisa ela é feita com outros países Colômbia Chile Argentina etc e tem relação aí com a cooperação das empresas com as autoridades de investigação mas com garantias mínimas de privacidade e a QMS dos dados faz uma pontuação a ideia é fazer uma corrida para o topo isso faz uma pontuação lidando com uma noção de que esse também é um elemento de competição entre as empresas a proteção da privacidade dos usuários e a garantia de que a empresa não vai dar para a polícia dados sem que garantias sejam asseguradas isso também é um elemento de competição entre as empresas então é importante que os usuários que os usuários desse serviço os consumidores desse serviço conheçam as práticas das empresas para que isso também seja um elemento a ser levado em conta quando for escolher a sua operadora e uma outra preocupação importante da IFF tanto em relação ao Brasil mas na América Latina como um todo mas no Brasil com questões recentes sobre isso é a utilização de criptografia a garantia de que as comunicações entre as pessoas possam estar seguras por meio de técnicas de segurança como essa tecnologias de segurança como essa em que não só o que você está falando com outra pessoa não possa ser conhecido por alguém de fora dessa comunicação mas a criptografia ela traz outras garantias como a garantia de que você está falando com quem você sabe com quem você acha que está falando a autenticidade e que aquele conteúdo que você está recebendo não seja modificado a integridade dessa comunicação e ela é fundamental também para garantia não só de dados em fluxo mas de dados armazenados quando a gente vê esses escândalos por exemplo de vazamento de dados de invasão de bancos de dados etc se esses dados eles contam com a criptografia vai ser muito mais difícil para que de fato quem esteja invadindo esse sistema consiga ver o que está lá e consiga utilizar o que está lá então isso também é uma preocupação de que tecnologias de segurança sejam entendidas como tecnologias de segurança e não como tecnologias de insegurança porque muitas vezes a criptografia é vista como algo que nos leva à insegurança quando na verdade ela é uma garantia da nossa segurança e tem o caso para ser julgado no trânsito do nosso geral tem o caso do WhatsApp é a discussão em relação à criptografia do WhatsApp e que o STF tem que se manifestar em relação a uma das questões que se colocam aí é a criptografia bacana está conectado Bárbara com a agenda? está super então em relação vou falar mais de proteção de dados pessoais porque eu acho que é o tema que a gente está discutindo mais hoje e aí o IDEC tem um trabalho bastante grande eu acho em consensação porque essa lei surgiu agora mas enfim as pessoas a população em geral ainda precisam ser informadas a respeito dos direitos que elas têm e de forma que no futuro elas consigam realmente exercer esses direitos de maneira bem capacitada e isso tanto para a população em geral quanto para o sistema de defesa do consumidor como um todo PROCONS e SENACOM e tal SENACOM é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor de novo estava esquecendo de traduzir aqui e também em relação à concretização desses direitos porque a lei foi votada mas um ponto importante foi vetado que é a autoridade nacional então sem autoridade não vai ter de fato um órgão que regule a execução dessa lei que preveja diretrizes enfim que realmente seja capaz de garantir esses direitos então esse é um ponto super importante e aí o IDEC também luta em relação a isso em relação a essa novo projeto de lei que vai surgir ou medida provisória a gente ainda não sabe mas enfim é importante que ela tenha autonomia administrativa e financeira para conseguir garantir esses direitos e aí uma outra preocupação importante do IDEC em relação a isso que tem sido uma preocupação bastante atual é de concentração de mercados isso até se relaciona com a notícia que a gente deu anteriormente em relação a Amazon sendo investigada na Europa e enfim porque esses mercados digitais eles têm uma alta capacidade de concentração Facebook, Google essas empresas e enfim isso gera várias questões de concorrência e aí a gente está investigando melhor como poder atuar sobre isso então são temas bastante relacionados com a nossa agenda também é uma agenda que está começando né essa de abuso de poder de mercado esses gigantes da tecnologia o mundo inteiro está quebrando cabeça para entender o que dá para usar etc muito bem caros ouvintes esse foi o episódio 1 do nosso cotonete o podcast de direitos digitais do IDEC para você limpar o seu ouvidinho da grande mídia recebemos aqui a Veridiana Alimonte ativista e grande amiga obrigado Veri obrigado a vocês um prazer obrigado e encerramos por aqui e vamos até o próximo episódio muito obrigado por nos ouvir até a próxima então gente esse foi o cotonete o nosso podcast de direitos digitais do IDEC edição de som feita pela Gabriela Leite produção pela Outras Palavras com a participação no dia de hoje de Rafael Zanatta Lívia Torres Juliana Holmes e eu Bárbara Simão até mais tchau 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 tchau